E aí galera, aqui quem fala com vocês sou eu, Breno Ítalo, e hoje a gente vai falar sobre o Galaxy S22 que vazou no GeekBat com o processador Exynos 2020. Quer dizer 2020 não, 2200. Mas antes de começar o vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então, vamos para o vídeo sem enrolação. Depois do lançamento dos novos smartphones dobráveis da Samsung, o público ainda está aguardando o S21 FE. Eu também estou aguardando, mas ele não vai ser lá aquelas coisas. Se vocês quiserem gravar sobre ele, comentem aí embaixo, ok? Mas agora está vazando vários rumores sobre o Galaxy S22, dizendo que ele vai ter o Exynos... Rumores não, ele vai ter o Exynos 2200. O S22, ele deve roubar a cena do ainda não anunciado Snapdragon 898. A nova geração de processadores da Qualcomm. Feita para aparelhos tops de linha. Além desse chip, a nova geração de smartphones da linha S virá também com o Exynos 2200, processador fabricado pela Samsung que sucede o chip 2100 encontrado no S21 da companhia. A confirmação desse processador próprio da Samsung vem na listagem divulgada pelo GeekBat, documento que apresenta o resultado dos testes do Exynos 2200 durante o benchmark. No teste single core, o aparelho resistiu 1.073 pontos, enquanto na pontuação adquirida no multi core, é de 3.389 pontos. Esse resultado surpreendeu no GeekBat. Ele superou até mesmo o 888+, que é o Snapdragon 888+. Muito maneiro, galera. Que é o mesmo chip dos recém-lançados ROG Phone 5S e 5S Pro. E tá aqui, galera, mostrando aqui pra vocês. Olha só como é que tá esse negócio aí. Muito maneiro. O que se sabe sobre o Exynos 2200? Ele virá com a GPU de arquitetura AMD RDNA, que inclusive foi confirmado no documento divulgado pelo site de Bitmark. Na prática, isso pode melhorar o desempenho geral do chip de forma significativa. É possível que haja um supernúcleo principal Cortex-X2 de 2.59 GHz, mais 3 núcleos grandes Cortex-A78 de 2.5 GHz, e 4 núcleos pequenos de Cortex-A55. Não sei o que, não sei o que, não sei o que... Mas então, galera, acabou. E o que vocês acharam do chip do S22, galera? Vazou também. Ele pode ser desse jeito aí, galera, ó. Ele pode ser desse jeito por causa da câmera principal. Isso daí eu acho que vai ser o S22 Ultra, galera. Não vai ser o S22 normal, não. O S22 Ultra estão dizendo muito que ele vai vir com 200 megapixels de câmera. Ou seja, sim, galera, 200 megapixels. E eu estou muito ansioso para saber como é que vai ser essa linha S22. Será que vai melhorar? Vamos ver lá o futuro daqui para distante. E eu vou avisar tudo para vocês. Só basta você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Várias novidades. Então é isso. Até mais e fui. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto